Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, olha só, a gente veio aqui na cidade de Platiland, né? Aquela cidadezinha, galera, do vídeo anterior, do vídeo de ontem que eu postei pra vocês aí, né? Sobrou essa basezinha aqui, galera, daqueles platinossos, né? Do clanjhack que veio aqui pra raidar, galera. Deixaram, acabaram deixando essa base aqui pra trás. Então eu vim aqui, galera, eu trouxe só 10 bomba-óleo, porque eu vim aqui, na verdade, pra olhar a base. Pra ver se ela tá de steel ou se ela tá de ferro por dentro. Porque se tiver de steel, a gente não tem C4 ainda, beleza? Explodiu, beleza? Ah, tem um pouquinho de luxo aqui, galera. Ai, meu Deus, olha o gabinete aqui, tropa. Ai, meu Deus, se eu tivesse mais, trazer mais duas bomba-óleo, tropa. Meu Deus do céu, Platinowski. Na verdade, galera, eu achei que era só um teto aqui em cima, só explodiu o teto pra ver se era de ferro por baixo, né? Por baixo desse teto. Ou se era de steel aqui por baixo desse teto. E agora, olha só, descobri que o gabinete tá aí de baixo desse teto, galera. Eu acabei não trazendo as duas bomba-óleo, trouxe só as 10, porque eu vim aqui, na verdade, só... Nossa, 2k de sulfur? Boa, garoto, boa! 2k de ferro? Boa, garoto, Platin! Já deixou a base de graça, né, tropa? Já deixou o raid de graça, na verdade. Se tiver bancada avançada aqui, a gente já... Nossa, mais 2k de... 1k e 200 de ferro? Boa! Mais sulfur? 520 sulfur? Beleza, já estamos no lucro já, galera. Ó, mais 2k... Meu Deus, 6k de ferro, tropa. Não, já estamos no lucro aqui, já faz tempo já, né, galera? Deixa eu... Ah, bancada intermediária, galera. Não dá pra fazer bomba-óleo, porque a bomba-óleo se dá mesa avançada, né? Se tivesse bomba intermediária aqui, avançada, a gente já tinha... Nossa, ó, bastante kit médica. Eu vou levar embora também? Não tá fazendo nada, vamos levar embora, né, bem? Platin! Ó o kit médico, bem. Perdeu a base, Platinowski. Deixou o gabinete aí com 10 bomba-óleo. Deixou a gabinete aí de graça, Platinowski. E agora só meteu o... Ah... Não posso falar pra montanha, galera, porque a gente tá aqui com... Com bastão, né, bem? Tem o bastão aqui da marca de... É... Ave Maria. E esse bastão... Ah, vou usar logo essa bandagem aqui, porque pode acabar chegando alguém aqui, né, bem? Vou ver se eu tenho a bomba de ar também, galera. Se tiver bomba aqui dentro, a gente já consegue radar também, né? Eu acho que a bomba de ar eu já resgatei. A dozona, vamos meter essa dozona aqui, vamos carregada pra poder liberar espaço também, né, prova? Mas enfim, galera, aqui, de todo jeito, a gente já saiu no lucro, né, bem? Já saímos no lucro aqui, galera, porque é o seguinte. Você usa 600 bomba... É, 600 pólvora pra poder fazer 10 bomba-óleo, beleza? A gente já conseguiu dois cair em pouco. Menos, eu acho que a internet aqui, eu acho que tá ruim. Aí você atira primeiro, depois, meia hora depois que aparece o dano, né? Mas enfim, galera. É, então você precisa de 600 pólvora pra poder fazer 10 bomba-óleo, beleza? E 200 ferro. Vamos ver se tem pólvora. Mais ferro, mais steel, ó. Carvão, boa, já dá pra gente fazer... Ó, mais 530 de pólvora. Pronto, já ganhando. Mais 10. Ó, mais 414 de sulfur. Meu Deus, é lucro, galera. Lucro, lucro, lucro. Só lucro. Só lucro e mais lucro. Eu já disse, lucro Platinovski. Então eu digo lucro de novo, bem. Já ganhamos mais lucro Platinovski. Não lucrozinho Platinovski. Vamos colocar as coisas pra fabricar aqui, galera, pra liberar espaço na mochila. Pólvora, sulfur. Eu acho que eu não tenho ainda o planador. Eu acho que eu não fiz o planador ainda, galera. Se tiver feito o planador aqui, a gente já... Já coloca o combustível no planador e já libera mais espaço. Galera, é o seguinte. Eu acho que eu vou lá na base da liberação. Ah, não dá pra fazer a bomba, galera. Olha só. Bom, eu preciso de ferro. Então vamos tirar o ferro daqui. Vamos parar de fabricar. Ah, tá. Tá sem espaço. Você não consegue nem parar de fabricar. Beleza. Nice. Tem que tirar mais coisa da mochila, meu Deus do céu. O que eu vou tirar agora? Ah, tá. Porque bugou, mas dá pra tirar o gabinete. Dá pra tirar a baixa. Ah, tem o planador, galera. Dá pra só colocar isso aqui no planador, ó. Já era. Pronto. Agora, para de fabricar o ferro. Vamos fazer a bomba óleo. Ah, é a bomba intermediária, galera. Não dá pra fazer. Esse que tinha esquecido de novo. Mas enfim, é só colocar as coisas pra fabricar aqui, galera. Que daí a gente consegue... É... Da liberação aí. A gente... Caso a gente morrer, pelo menos o ferro e a... E a pólvora a gente não perde, né? Bem. A pólvora a gente vai perder só que já tá fabricado, né? Mas a pólvora que tá pra fabricar. A gente já vai acabar... A gente não perde, né? Beleza, vamos quebrar isso, galera. Vamos ter esperança que tenha pra menos duas bomba óleo, galera. Se tiver duas bombolas, que a gente consegue raidar aí tranquilamente. A gente já raidar assim, né? A gente consegue pegar o gabinete. Senão a gente vai ter que usar mais da bomba óleo pra poder voltar e ir mais pra baixo da base aqui pra ver se tem mais luxo, beleza? Bem, vamos tentar terminar de raidar aqui, galera. Se tiver duas bombolas, que a gente já raid o gabinete. Se não, a gente vai dar liberação, vai na base, pega a bomba óleo. Coloca pra fabricar. Colocar uma cama ali fora. Coloca pra fabricar e dar liberação de novo. E volta aqui raid o gabinete, que a gente tem medo de uipar a base. E aí, caso a gente tiver mais luxo aqui embaixo, no primeiro andar, a gente já pega, beleza? Mas provavelmente o luxo do cara vai tá tudo aqui, galera. Provavelmente alguém solo, iniciante do jogo também. Porque deixar o gabinete assim, debaixo de parede de madeira, galera. Então lá embaixo tem um muro, né? Além de ter a porta de ferro, algumas partes de ferro, ainda tem o muro, né? Então era melhor o cara ter colocado pra baixo o gabinete, beleza? Mas enfim, como eu falei, pode ser um iniciante. Alguém que tá com o computador agora e ainda não sabe disso, né, galera? Ó, mais peça aqui, ó. Essas peças que eu vou triturar tudo, galera. Nossa, vai dar bom demais. Ó, a peça que eu precisava pra poder fazer facão e machado, né, galera? Agora a gente já tem tudo aqui, ó. Bom, então é isso aí, galera. Eu vou voltar, vou lá pra base agora, vou dar liberação, vou pegar mais bomba óleo e a gente volta aqui e termina de raidar, beleza? Vou só levar isso aqui tudo embora pra base. Eu não vou nem dar liberação, eu vou levar isso aqui já direto pra base, porque de qualquer forma eu vou ficar aqui sem espaço. Então não vai dar na mesa, né, galera? Ah, bamba! Beleza, galera, faltou uma bomba óleo. Então é isso aí, galera, ó. Vamos lá pra base, então, vamos levar esse loot e assim a gente volta e termina de raidar aqui. Vou colocar pra fabricar a pólvora agora. Nesse caso a gente morrer, a gente não perde, né, bem? Ó, eu devo pegar mais peça aqui, ó, né? Eu tinha até esquecido de colocar a pólvora pra fabricar. Não adianta, eu acho que não adianta tirar o gabinete, porque senão vai ficar fabricando o gabinete ali, galera. Eu vou acabar perdendo as madeiras, né, então... Mas enfim, a madeira é fácil de fabricar, vamos jogar fora, vamos pegar essas peças aqui, porque a gente vai precisar pra triturar, galera. A gente precisa triturar tudo que a gente achar, porque eu preciso muito de peça, galera. Eu já tenho a roupa full ferro, só que eu não tenho ela ainda aprendido, galera, não tenho a fórmula dela ainda. Então a gente tem que aprender toda a roupa, galera. A gente vai precisar de 2.400 peças pra poder aprender a roupa completa de ferro, que é 600 pra cada uma. Quem tem a AKM também, que eu achei também na sala de cartão, a gente vai ter que aprender a AKM também, a FAMAS eu já aprendi, a USO eu já aprendi. Enfim, galera, eu tinha aprendido a USO, porque eu tinha achado só a USO, não, a FAMAS que eu tinha achado só a FAMAS. Como eu falei pra vocês, galera, eu gosto, eu prefiro, na verdade, usar a USO no lugar da FAMAS. Então é por isso que eu vou aprender de volta a USO, pra mim, a USO a USO no lugar da FAMAS, tá bom? A FAMAS eu não uso, galera, eu não gosto muito da FAMAS. É uma arma muito boa, muito legal, mas pra mim, particularmente, eu não gosto da FAMAS, tá bom? Eu prefiro a USO. Tanto pelo dano, galera, que eu não sei se provavelmente vai ser a mesma coisa, mas a velocidade de tiro, a velocidade, galera, de tiro da USO é muito rápida. Então, se o cara tiver de M4 ali, AKM, alguma coisa, se o cara tiver full ferro, full steel, você ainda consegue matar o cara aí. Vai tá aberto? Vixe, galera, acho que não vai nem precisar de raiz aqui não, tá aberto. Não, tem mais uma parede ali, né? Não sei. Não vou pular ali não, pode ser uma armadilha também, né? Aqui é onde eu tô, meu Deus do céu, o que eu tô? Alva do céu, o que você tá bugando aí? Bem, aqui é a parede onde eu tô, bem. Ou não, será que é a outra parede? É, enfim, galera, aqui é a parede onde eu tava ali, raidado, acabei não prestar atenção, mas enfim. Então a gente vai embora pra base, vamos levar esse loot pra base, depois a gente volta aqui só pra poder whipar. Eu ia dar liberação, galera, pra poder voltar com as mãos, pra poder raidar logo o gabinete. Mas agora que eu vi que não tem mais nada de loot aqui, lá embaixo é o oco. Então a gente volta aqui só mesmo pra poder raidar o gabinete, pra poder whipar a base. Beleza? Pra conseguir aqui, galera, já levei o loot todo pra base, ó. Vamos voltar ali agora. Só pra terminar de whipar a base, já aproveitei, já comprei também o peito de ferro que eu tinha esquecido de comprar, né? Tinha, tava faltando. Pra mim eu já tinha roupa full ferro completa e na verdade não tinha, galera. Eu tinha a roupa completa, quase completa, faltando apenas o peitoral, né? Agora a gente conseguiu comprar o peitoral e já vamos aproveitar, chegar na base, assim, acabar o tempo aqui, né? Tá com 15 minutos ainda, 14 minutos, na verdade. E assim que acabar, a gente já vai aprender ele aí, acabar esse tempo, a gente já vai colocar na bancária, já vamos aprender o peito de ferro e a gente vai poder fazer aquele videozinho no drop, né, galera? Porque a gente já vai estar full ferro aí com a nossa uso, com a nossa fama aí, com a nossa AK-47. Bem, é isso meu, AK-47, galera, pra mim, é a melhor arma do jogo, galera. Eu não gosto de usar 1.4x, galera, principalmente no computador, no emulador, porque eu não consigo, galera. Essa conta que vem mesmo é no emulador, eu não consigo atirar, galera. Fica muito ruim mesmo, muito, muito ruim. Não consegui segurar ainda, enfim, isso aí vai dar a habilidade de cada um, galera. Mas enfim, a minha habilidade com a 4x é zero, tropa. Não consigo jogar com a 4x, tanto no celular quanto no computador. Nossa, achei que eu ia passar direto aqui bugando, velho. Ah, vamos só colocar essa bomba aqui logo, já vamos raidar. Vamos ir pra base, né, ver se tiver mais luz escondida, a gente acha. Vai, gabinete, coloca bem. A gente tá bugando por causa da parte de cima que é de pedra aí, e a vez ele buga, você não consegue colocar. Beleza, agora foi. Ponto, ai, tá, nossa, você tá muito legal, ela tá lagando demais esse jogo. Mas dessa vez eu acho que a internet, ó, por causa do horário aqui, a internet tá muito ruim, não sei porquê. Mas, enfim, eu não sei porquê. Na verdade, a gente tá ruim que você tá no Brasil, né, bem? O Brasil é complicado, Platini! Ah, o Brasilzinho, Platini! É, não tinha mais nada, não, galera. É só aquilo lá mesmo, só um dos lá de cima mesmo. É igual pra eles, pra eles, pra eles, pra eles, pra eles, né, próprio. No lugar de colocar uma porta, na verdade, o cara colocou até uma meia parede de ferro ali, pra poder você pular, né, enfim, pra poder te atrapalhar, te atrasar, pra você pular ali. Enfim, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Amanhã já tem um videozinho novo aí, tá bom, galera? Vídeo todo dia pra vocês, valeu!